É isso aí minha gente, é o Brasil de ponta a ponta ligado no São João Isto é São João, é trio virgulinho, vamo se bola Agora é pra arrebentar a boca do Alain, eu vou procurar essa menina por todo canto Ah, voando procurei em todo sertão tem pé A menina encontra, ô menina chegue cá Onde é que você tá? E não vê meu sofrimento Como é grande esse tormento, longe de você ficar Ah, voando procurei em todo sertão tem pé A menina encontra, ô menina chegue cá Onde é que você tá? E não vê meu sofrimento Como é grande esse tormento, longe de você ficar Volta, neguinha, correndo pros braços de que te ama Escuta o conselho meu, quem gosta nunca se engana Chega pra cá, chega pra lá Entra nessa grande roda Que a festa tá tão bonita e vai até o sol raiar Chega pra cá, chega pra lá Entra nessa grande roda Que a festa tá tão bonita e vai até o sol raiar Agora balança Porque a noite é toninha nossa É o São João com o trigo e do hino E não, aê, pra esconder o bom Vamos embora É a noite toninha Ah, voando procurei em todo sertão tem pé A menina encontra, ô menina chegue cá Onde é que você tá? E não vê meu sofrimento Como é grande esse tormento, longe de você ficar Ah, voando procurei em todo sertão tem pé A menina encontra, ô menina chegue cá Onde é que você tá? E não vê meu sofrimento Como é grande esse tormento, longe de você ficar Volta, amiguinha, correndo pros braços De quem te ama Escuta o conselho meu Quem gosta nunca se engana Chega pra cá, chega pra lá Entra nessa grande roda Que a festa tá tão bonita e vai até o sol raiar Chega pra cá, chega pra lá Entra nessa grande roda Que a festa tá tão bonita e vai até o sol raiar Que a coisa vai fluindo, bonito É o São João Isto é São João com Trigo Vindulhinho Nosso e bora Eita coisa boa É muita pogueira, é muito balão É muito quentão É muita energia, minha gente Muito obrigado